Brastafari, a barba de nóis Estou completamente agraciado O amor me leva ao encontro de um espírito de serviço Tua força me conduz a um bem maior Na direção do que promovo a vida em mim ao meu redor Numa decisão constante de amar a casa do que é bom Hoje acrescido dessa consciência despadronizada Me sinto livre, não me apego a mais nada que passa Só as coisas eternas permanecem intocadas Só as coisas eternas permanecem intocadas So let it be já I am my own company Mighty lovers come for me Goodness and mercy guide my mind Strength and perseverance Greet my lions I am provided for by the best of patron saints And I live so I can't live again And I live so I can't live again Brastafari, the sceptor as his key Ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh Well, 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 well Everything Passes Are you not giving for that? Yes, Everything Passes Everything Passes That's the way I dream Mark wonders E que aflame Oh, yeah, yeah, yeah Alesila se é a de first Kodamawe, Kodamawe, Kodamawe Jal Rastafari